A Hermasa Navegação da Amazônia, em atividade desde 1997, atua na área de navegação e logística. Com dois portos próprios, a Hermasa está prestes a atingir a marca de 2,5 milhões de toneladas de grãos transportados na hidrovia do Rio Madeira. A logística oferecida pela Hermasa para escoar a produção de grãos do noroeste de Mato Grosso e sul de Rondônia, utiliza o seguinte caminho. A soja, via rodovia, vai até o terminal de transbordo em Porto Velho, onde a produção é embarcada em comboios, formado por barcaças graneleiras que utilizam a hidrovia Madeira Amazonas. Assim, a soja é recebida no terminal portuário de Itacoatiara, de onde é exportada para a Europa, Ásia e Austrália. Operações que envolvem centenas de pessoas. Uma estrutura composta por dois terminais portuários e uma das maiores frotas fluviais da América Latina. Com dez empurradores que variam de 700 a 5 mil HP, 73 barcaças graneleiras com capacidade para 2 mil toneladas cada uma e duas lanchas para pesquisas hidrográficas. Além disso, a Hermasa, em todas as suas atividades, mantém um rigoroso processo de utilização responsável e sustentável dos recursos naturais brasileiros. O terminal de Porto Velho, com capacidade de estocagem de 45 mil toneladas, descarga de 11 mil toneladas dia e velocidade de carregamento de mil toneladas hora, possui a certificação ambiental ISO 14001. Já o terminal de Itacoatiara, além da certificação ISO 14001, também possui a certificação portuária internacional ISPS Code e o Permits, que é um atestado do governo australiano que credencia a exportação de nossos produtos para a Austrália. Este terminal, dotado de um porto flutuante coberto que permite a descarga com qualquer tempo, pode estocar 300 mil toneladas. Possui uma velocidade de carregamento de 3 mil toneladas hora e tancagem para mais de 21 mil toneladas de óleo degomado. Ainda em Itacoatiara, a Hermasa tem geração própria de energia para o seu terminal através de uma termodísel. Em parceria com a Capitania dos Portos da Amazônia Ocidental, a Hermasa viabilizou a construção da Escola de Fluviários André Maggi. Construída em 2003, a Escola capacita profissionais para atuarem como aquaviários. Além de todas estas operações de grãos, a Hermasa também está realizando o transporte fluvial de minério de ferro, que inclui uma frota de 21 barcaças de 6 mil toneladas cada e 4 rebocadores para apoio de navios e formação de comboios. A nova rota para transporte de minério de ferro se inicia em Santana, no Amapá, e vai até Belém do Pará, utilizando o canal de breves. Legenda Adriana Zanotto